Oi, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, neste vídeo eu vou falar sobre técnicas de aquarela para iniciante mesmo, tá? Eu estou aprendendo também aquarela, comecei a treinar em janeiro deste ano. Então, tem algumas técnicas que eu apliquei que teve bastante resultado para mim, eu estou vendo já nas minhas pinturas o resultado e eu vou compartilhá-la com vocês e eu espero que também sejam muito válidas para esses estudos. A primeira dica que eu quero dar é que você não invista em materiais caros para prender aquarela, tá? Procure aquarelas de linhas escolares, que elas têm um preço mais acessível, porque você vai estar aprendendo e se acostumando com aquarela. Essa que eu estou utilizando é uma aquarela da Pentel, tá? Em bisnaga, de 15 cores e ela rende muito. Eu acredito que para o material de entrada, para você ir testando, ela é ótima. Eu também tenho uma outra aquarela da Giotto, ela é em pastilhas de 24 cores. Eu também gostei muito dela, tá? Então, assim, eu tenho dois materiais de aquarela, elas são escolares. E eu estou estudando elas, porque futuramente, se eu conseguir, se eu já me sentir preparada para investir numa aquarela de mais qualidade, aí, né, eu consigo estar fazendo, adquirindo, para mim, explorar, né, mais o que a aquarela pode oferecer. A segunda dica é referente aos pincéis. No meu ponto de vista de iniciante, eu acredito que os pincéis com reservatório de água, eles são mais eficientes, tá? Por conta dele já ter esse reservatório e você não precisar ficar repondo a água nele todas as vezes, né? Então, você consegue ter um controle maior na precisão para estar fazendo a pintura nas suas ilustrações. Então, eu senti bastante diferença e também resultado nas minhas ilustrações, utilizando esse tipo de pincel. Sobre o tamanho dos pincéis, eu acredito que não tem necessidade de você ter tantas variedades, mas você ter pelo menos um pincel grande para estar fazendo preenchimentos, por exemplo, um médio e um pequeno para fazer detalhes, pinturas em lugares mais espessos. No caso dessa ilustração, eu usei o pincel pequeno para estar colorindo o cabelo e a pele. Então, dessa forma, eu conseguia controlar que eu não borrasse lugares onde eu ia precisar ficar corrigindo depois. Então, eu acho que o pincel pequeno para estar fazendo esse tipo de pintura na ilustração em pequenos detalhes, eu acho que é super válido. A terceira dica é referente ao papel que eu utilizo para fazer as minhas aquarelas. Eu utilizo um papel próprio para aquarela da Canção de 300 gramaturas. Já tentei utilizar de 200, eu não gostei do resultado, principalmente porque eu quero fazer, ele começa a disfarelar o papel, então eu não gostei muito. Então, eu utilizo de 300 gramaturas mesmo. E para mim economizar o papel, eu tenho aquele bloquinho que tem o tamanho A4, eu divido a folha ao meio. E eu sempre faço as ilustrações utilizando metade da folha. Então, eu consigo economizar o papel porque eu estou treinando e ele é um tamanho bom para mim estar desenvolvendo a minha pintura. Então, assim, eu acredito que, principalmente para iniciante, se você comprar um tamanho A4 e dividir a folha ao meio, eu acredito que você vai ter maior proveito nos exercícios que você foi fazer, no seu treinamento. E para com o tempo você começar já a se acostumar e a utilizar uma folha A4 inteira. E a quarta dica, que para mim foi super importante, é consumir muito conteúdo sobre aquarela. Então, procure vídeos ou referências que mostrem a mão da pessoa para você entender a técnica que ela está utilizando, né? Porque a aquarela exige uma certa coordenação motora. Então, se você prestar atenção certinho, você consegue entender como é o movimento que está sendo aplicado para estar fazendo aquela técnica. E não deixe de treinar. Sempre treine, não precisa ser todos os dias, se você não tem esse tempo, mas treine com frequência. Então, o resultado final foi esse. Eu achei muito fofinho. Eu decidi fazer uma sereia por conta do mês de maio. Ser aquela hashtag Mermaid. E eu adorei o resultado final. Com o tempo eu estou vendo que a minha técnica está sendo aprimorada, está sendo melhorada. E eu estou muito feliz de ter decidido, finalmente, esse ano estar aprendendo aquarela. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar aqui na descrição o link das minhas redes sociais, que eu sempre estou atualizando por lá. Se você é novo aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar e me motivar a trazer mais conteúdos. Também, deixe aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. Eu adoro quando vocês participam. E deixo o comentáriozinho de vocês aqui, que eu sempre respondo. Então, gente, um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!